Ao vivo, oi pessoal, eu, Joyce Hassel, Marquinhos de Copacabana E vocês aqui, o pessoal abanando A gente falando aqui, Luiz Mandovani vai ser o que vai fazer Alguém tem que fazer aquela live pra mim, segura aí, pessoal Filma aqui a loira falando e filma o palco lá embaixo, que é o palco que mais importa É o palco que mais importa Gente, o que esses canalhas do Congresso querem é se manter no poder Nunca em três anos a Lava Jato morreu tanto perigo quanto agora Eu quero fazer um alerta pra vocês Nunca a Lava Jato morreu tanto perigo quanto agora A lista fechada é só parte de um plano É só parte de um plano Que vem junto com a anistia de Caixa 2 Que na verdade é a anistia de dinheiro sujo, lavado É a anistia da lavagem de dinheiro É a anistia do propinoduto Que vem junto com o projeto de abuso de autoridade Eles estão perseguindo a Lava Jato Eles estão perseguindo a Polícia Federal Vocês viram as revistas de circulação nacional esse final de semana Todos batendo na Polícia Federal Por quê? Por quê? Pra defender a JBS JBS é nula JBS é nula Friboi é nula É isso que eles estão fazendo Eles estão defendendo Lula, JBS e Friboi Contra o Brasil, contra a Polícia Federal Mais um passo pra atacar a nossa polícia E pra atacar a Lava Jato Não se enganem Eles não vão desistir Mas nós também não vamos desistir Eu quero saber quem vai continuar lutando pelo Brasil comigo Gente, a participação de vocês é mais do que importante Esses políticos sem vergonha só tem medo de a gente na rua Eles são covardes Eles agem na surdina Eles agem entre quatro paredes Eles agem de madrugada Eles votam tudo o que tem que votar As escondidas Porque eles tem medo do povo O povo precisa se rebelar Eu não reconheço a autoridade de bandido Eu não reconheço a autoridade de corrupto Eu não reconheço a autoridade de Renan Calheiros Eu não reconheço a autoridade de Sabres da Vida Eu não reconheço a autoridade de Reus da Lava Jato Eu não reconheço a autoridade desse povo A autoridade nós temos que retomar Nós temos que faxinar esse Brasil em 2018 E é isso que eles estão tentando impedir Passando a lista fechada Para que você seja feito de bobo E vote num partido sem sequer saber quem é o candidato Eu prefiro um candidato sem partido Do que votar nessas quadrilhas que hoje estão no Congresso Nacional Porque nós não temos partidos políticos Nós temos quadrilhas que nominaram o nosso Brasil Quadrilhas que nominaram o nosso Brasil E o meu voto não vai ser direcionado para quadrilhas Cada voto de vocês tem valor O voto de qualquer um aqui Vale a mesma coisa que o voto da Presidente da República Do Presidente da República Do Vice-Presidente De um deputado ou de um senador Vocês têm a importância e a força para mudar esse Brasil E eu conto com vocês Eu quero ver Eu quero ver candidatos que de fato Que de fato querem ver o Brasil crescer Com ideias liberais Com ideias conservadoras Com liberdade Sem querer se encostar no Estado Num projeto corrupto de poder Nosso Brasil mudou depois do PT Só um pouquinho, né? Tem muito mais para a gente fazer Tem muito mais para a gente fazer A gente sabe que tudo o que eles puderem fazer Eles vão fazer para ficar no poder E só tem um jeito A gente pressionar Mas tem que pressionar com força Com coragem Desrespeitando-se em bandido Repito, eu não reconheço a autoridade em bandido Pouco me importa se ele tem mandato ou não Eu não reconheço a autoridade de bandido Pouco me importa se ele tem mandato ou não Não me interessa ser senador Não me interessa ser deputado Não me interessa ser ministro Não me interessa se está no STJ, STF O raio que o parta Eu não reconheço O que nós estamos vendo agora É um conluio entre o Congresso Entre gente do Judiciário E entre gente do governo Para acabar definitivamente com a Lava Jato Não se enganem Não caiam nas mentiras A mídia está comprada A grande maioria Pelo JBS Que derramou dinheiro depois da Operação Carne Fraca Em toda a mídia brasileira Se você abrir as revistas Você vai ver duas, três páginas, quatro páginas De propaganda ou da JBS Ou de empresas que são da JBS Eles estão comprando a mídia Para atacar a nossa polícia Repito E nós não podemos deixar que isso aconteça Porque é o primeiro passo Para eles atacarem de novo a Lava Jato Colocar em cheque a Polícia Federal Então se a Polícia Federal errou ali Então ela errou lá também É isso que eles querem fazer A Polícia Federal não errou Foram dois anos de investigação Dois anos de investigação Para desmantelar um esquema de corrupção Que envolvia há muito tempo O Ministério da Agricultura Grandes frigoríficos exportadores Leia-se Fribonha Leia-se Lula E políticos Gente, nós estamos falando da mesma coisa Quando eu falo de Lava Jato Quando eu falo de Odebrecht Quando eu falo do projeto político Criminoso de Poder E quando eu falo da carne fraca A gente está falando dos mesmos atores Eles estão em todos os lugares Eles estão nos roubando Em todos os lugares E é por isso que nós precisamos de você Rio de Janeiro Bolsonaro Aí Vem cá, Mito Vem cá Vem cá, Mito Vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Olha ele lá Vem aqui Vem, Bolsonaro Vem cá, Bolsonaro E aí, pessoal Vem cá Vamos chamar o Bolsonaro aqui, gente Manda, manda subir Manda o Bolsonaro subir aí Porque é o seguinte Eu falei um negócio aqui pra vocês Eu quero ver Eu quero ver Político que não vai ter nome Na lista da Odebrecht E eu falei um negócio Eu ponho a minha mão no fogo Que com o Bolsonaro Ele não vai estar lá na lista, não Ele falou assim Pode se jogar todinha no fogo Porque meu nome não vai estar lá Eu não estou fazendo campanha política aqui Pra ninguém, não, tá, gente? Mas a gente tem que ser honesto Pra separar o joelho do trigo Eu não estou fazendo campanha pra A Nem pra B Nem pra C Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês A gente precisa resgatar Uma coisa chamada honestidade nesse Brasil A gente tem que ter orgulho de ser honesto O orgulho de ser honesto Hoje em dia no Brasil Virou pecado ser honesto A gente tem que resgatar a honestidade Eu tenho dito nas minhas palestras Se a gente aprendesse em casa, Bolsonaro E levasse pra política aquela lição Minha filha, devolva a borracha que não é sua Chegou da escola com a borrachinha? Devolva a borracha que não é sua? Não é sua, devolva pra coleguinha Minha filha, devolva a Petrobras pro povo que não é sua Não pode roubar a borracha da escola Não pode roubar a Petrobras Se a gente tivesse essa educação Levada pra política, os nossos problemas estariam resolvidos Eu disse aqui, amigo Que a gente tem, não partidos Mas a gente tem quadrilhas organizadas Pra assaltar o bolso na ação brasileira É preciso mudar E é preciso mudar com a educação Educação política Respeito com o outro Respeito com o dinheiro público O Bolsonaro tá levando aí uma legião De fãs E eu sei O nome dele não tá na lista do Debreche, não Ele fala ele, não tá não 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 Então a gente tem Que dizer Pra quem merece Pra quem é honesto Não é parabéns, não Porque honestidade tem que ser Todo mundo tem que ser honesto Mas dizer Siga em frente Dê exemplo Eu queria que você desse uma palavra aqui Bolsonaro Vamos lá Vamos lá O contrário do milagre Da água pro vinho O vinho aqui Termina ser a última palavra Não a água Que saiu aqui Muito obrigado aí a vocês que estão preocupados com o futuro do Brasil É A situação A situação realmente Não tá fácil Não é apenas Como a Joyce diz aqui As alistias que buscam de uma forma ou de outra Livra a cara De quem assaltou o Brasil E a grana E a grana não é Apenas para a eleição É para enriquecimento E lícito também Quando ela fala Bolsonaro veio aqui pessoal Pra ouvir meu discurso E eu chamei ele aqui no caminhão Pra ele falar um pouco aqui com o pessoal Porque Todos que estão na rua hoje Todos que estão na rua pelo Brasil Merecem a palavra Vamos votar pelo nosso Brasil Nós devolvemos o dinheiro Devolvimos para o partido Foi o partido que devolveu a minha conta E graças a Deus então Fiquei livre De estar na lista Da Altebrecht Mas como ela disse aqui Isso não é virtude Isso é obrigação Nós temos um compromisso com o Brasil Hoje eu quero elogiar o Jornal Globo aqui agora Me permite aqui Sair da normalidade Parabéns Jornal Globo Que tem uma página hoje falando sobre O grafeno Que nós temos em abundância E que será Que está Já está Melhor dizendo No centro da economia do mundo Só nós temos Praticamente Poucos países tem isso daí E obviamente né É uma riqueza incalculável No passado tivemos o Pão Brasil Foi embora Depois tivemos as areias monazíticas Os Picos Santos Foi embora Atualmente temos também o Nióbio Onde uma empresa chinesa Está em um acordo com o Brasil Para levar embora o Nióbio de Catalão E agora também A questão do grafeno Só para encerrando aqui Que eu quero passar a palavra para a Joyce Eu falaria uma hora aqui A questão do grafeno Só curiosidade Eles estão em vias de se fabricar uma bateria Que a grande diferença dela Para as baterias convencionais Que nós temos nos carros É que elas podem ser recarregadas Em poucos segundos Imagine os senhores Viajando para o carro Num posto E quando tu vai tomar um café Em volta O seu carro foi reabastecido As suas baterias foram recarregadas E você tem uma autonomia de 700 quilômetros Imagine a evolução Na indústria automobilística mundial Hoje nós poderíamos simplesmente Dar as costas para o pé Coitados dos irmãos nossos da Venezuela Não o governo que é o bandido Mas os irmãos nossos da Venezuela Seriam tão ou mais pobres Do que até mesmo Cuba Mas nós temos aí Quero parabenizar a Universidade Maquena em São Paulo Que está avante em pesquisas Nisso e outras coisas também E nós temos tudo Para ser uma grande nação Agora O que se precisa Em paz e joias Modestamente Desculpa aqui Eu colaborei Em 2018 Nós teremos o voto impresso Ao lado da União Eletrônica Então pelo amor de Deus Se o Brasil existir até lá Eu acho que dá para resistir até lá Com a força de vocês Tem que comparecer Porque caso contrário E os mesmos Vão ser reeleitos Basicamente em cima da abstenção Voto nulo Ou branco Do lado de cá Dá para a gente mudar o Brasil Através do voto E como não é difícil Joyce Ter alguém melhor do que eu Eu estou esperando Que apareça alguém melhor do que eu E eu e a Joyce Para a gente poder apoiar Que nós estamos aqui Fazendo campanha Para ninguém É verdade Bem No mal do resto aqui A Joyce falou As artimanhas Sendo preparadas na Câmara Para livrar a cara Dos corruptos Fazendo lista fechada Onde 80% Desse mesmo Parlamento Seria reeleito O ano que vem E vocês E vocês Ainda mais Iam pagar Conta disso ainda Iam multiplicar Iam aumentar Os recursos Que vem do tesouro Para o fundo partidário Muito obrigado Pela oportunidade E permite aqui Um abraço carioso A gente A gente está apaixonada Por ela Políticamente falando E mais ainda Por vocês Muito obrigado E Deus ajuda A todos Nosso Brasil Eu acho importante A gente ouvir E ouvir a todos Nós temos aí Um pré-candidato Um pré-candidato A presidência da república E como ele mesmo disse Eu quero que venham outros nomes Se tiver alguém aqui Aguerrido Com vontade de sair candidato Lute por isso Lute por isso Porque a gente tem que colocar Um batalhão de choque De bem No congresso No planalto Tem que mudar a regra Para eleger Ministro de STF Aquilo lá É uma casa de comadres Eu tenho vergonha Do STF De olhar Aqueles ministros Aquela corte maior No nosso país É de uma casa De chanacinto Que custa E custa muito Para o nosso bolso Eu tenho vergonha De olhar Que até aquele Que a pouco tempo Era o único Que bradava no deserto Jumar Mendes Mudou de lado E agora Taca Lava Jato Era o único O único O único Mas de repente Quando a Lava Jato Esticou As mãos E começou a pegar Outros partidos Que não o PT Porque o Gilmar Mendes Arrefeceu Isso é uma tristeza Em quem você confia No STF Em quem você confia É uma dureza A presidente do STF Está isolada Carmem Lúcia Pelo menos Pelo menos a coragem De mandar A relação Da Odebrecht Para frente Ela teve Então Em Carmem Lúcia Isso ela merece Ela merece O nosso apoio O nosso carinho Mas falta Que eu dar o sigilo Porque eu quero saber Todo safado Que está lá Eu não quero saber Só de 10, 12, 15 Eu quero saber Dos 200 nomes Que estão naquela lista Eu quero saber Quem levou o que De onde Quanto foi o valor Onde foi usado Como foi lavado É isso que eu quero saber E eu não podia Passar por aqui Sem falar Do maior Câncer Da nossa nação Luiz Renato E o Lula da Silva Quem tem esse Canário É uma cadeia Quem quer Se canalha Na cadeia Olha só Gente Vou chamar aqui Nosso colega Da Polícia Federal Vem cá Olha só Tudo bem Tudo bem Eu estou falando Lula na cadeia Parece alguém Na federal Ô coisa boa Vocês não acham Que assim É uma premonição Entendeu Uma premonição Lula na cadeia Parece alguém Na federal Vou passar o meu telefone Pra você já Mas antes Eu quero dizer o seguinte O Lula Entrou no processo Contra mim Crime contra a honra Ou seja Crime impossível Ridículo né Alguém que não tem honra Entrou no processo Contra mim Por crime contra a honra Aquele sem vergonha Me acusou De tudo e mais um pouco E eu continuo Chamando ele de sem vergonha Mas sem vergonha Elogio Porque ele é ladrão E ele não é ladrão Batedor de carteira Ele é ladrão Que roubou o futuro Da nação Ele é ladrão Que colocou milhões e milhões De desempregados nas ruas Ele é ladrão Que roubou a Petrobras Ele é ladrão Que inventou o maior esquema De corrupção Da história Do mundo E cada vez está chegando mais Diga-se aí A carne fraca Para a gente Ter essa referência E ter essa prova E aí os vícios Fem sabe o que? Me isentou Sumariamente Sem nem ter audiência E disse Lula Nem audiência A gente vai ter Se você quer recuperar Sua honra Você que vai provar Que é inocente Dos crimes pelos quais Você é acusado E aí vai ser difícil Gente eu tenho uma garrafa de champanhe guardada Que eu paguei Não é igual que o Lula bebe não Que é os outros que pagam Que eu paguei Está guardada E eu vou tomar em frente A delegacia da polícia federal Em politiva Quando o Lula Corta a cadeia Esse vai ser o grande dia do Brasil Lula na cadeia 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 E não se esqueça Da Dilma Ele que leva ela também É afinal de contas Ele elegeu o poste O poste ajudou a fundar o Brasil Então o poste Ele também vai para a cadeia Lula Eu quero ver essa gente pagar Mas eu quero ver essa gente pagar de verdade Eu não quero brincadeira não Prisão domiciliar não Mãozinha na cabeça não E não tem essa história De que o Lula Como ele mesmo disse em depoimento Eu já tenho 71 anos Bandidos também envelhecem Canárias também envelhecem A idade dele Não quer dizer salvo conduto Para que ele não pague Pelos crimes que ele cometeu Agora ele fez um discurso Estude a um bando Deltan Alainhol Ele que não tem sequer Sequer Moral Para abrir a boca Para falar o nome De Deltan Alainhol E o Sérgio Moro Ele diz que Deltan É um moleque Que senta em cima da Bíblia Escarnecendo a própria Bíblia Foi isso que Lula fez Que senta em cima da Bíblia E acha que é Deus Pois que venha para Lula A justiça dos homens E a justiça de Deus É o que eu espero para ele Que venha a justiça dos homens E a justiça de Deus Eu não vou descansar Eu não sou candidata a nada Eu não sou política Eu sou jornalista Que ama o meu Brasil Que sou apaixonada pelo meu país Que estou em todos os cantos Guerreando pelo meu país Que já perdi muito sim Mas a minha espinha está ereta Porque não interessa Não interessa que me tirem Eu não vou deixar de lutar pelo meu Brasil Eu não vou deixar de defender Lava Jato Eu não vou deixar de defender Deltan Dalanhol Eu não vou deixar de defender Seacho Moro Eu não vou deixar de defender esse povo Porque é o povo O senhor, vossa excelência O povo que manda nesse país E essa quadrilha tem que entender isso De uma vez por todas Nós não vamos nos dobrar nunca mais Porque o Brasil acordou E acordou de uma vez por todas Fechar os olhos Para a política e para a corrupção Nunca mais, meu Brasil Nunca mais, meu Brasil A minha bandeira A minha bandeira Eita aqui, ó A minha bandeira Que nunca vai ser vermelha Nunca vai ser vermelha O PT é tão cara de pau Que já tem a paixão De me chamar para me filhar Esse partido E eu me filhi Em quadrilha política Ou em quadrilha organizada Que é isso, minha gente Tá aqui, ó Essa é a minha bandeira Essa é a minha bandeira Eu quero convocar vocês A renovação 2018 Vamos tirar Todas as raposas velhas De lá Um por um Um por um Comece pela lista Da Ondebrecht Tá na lista? Não vote Pregue a lista Na geladeira Pregue a lista Da Ondebrecht Na geladeira Tá na lista? Não vote Vamos renovar Vamos lutar Só assim a gente vai conseguir Eu vou passar aqui Para o meu colega Da Polícia Federal Nessa premonição Lula na cadeia Aparece aqui no Federal Opa! Ele vai falar um pouquinho Obrigado, Joyce Bom dia Topo Cabana Bom dia A ponte dos cidadãos Brasileiros e brasileiras Saímos de seus cargos Na tarde de hoje Nesse dia Nesse dia Fazendo desculpa Com o Rio de Janeiro Na hora do Scarco Cavalcante A sua agente federal Com muito orgulho O presidente do sindicato Da Polícia Federal Apareceu aqui O pessoal tá chegando Aqui no caminhão E eu quero agradecer Aqui a todos vocês O que o policial federal Representante dos policiais federais Vem fazer em Copacabana hoje O que nós viemos dizer pro povo? Nós viemos dizer pro povo Que nós estamos debaixo De chubo grosso Descoúbito Os corruptos Querem destruir a Polícia Federal Eles acham que a gente tem medo Mas nós não tememos Se tiver jararaca viva A gente vai lá Na toca Mete a mão Bota pra fora E dá com o martelo na cabeça A gente não teme jararaca em uma Focucu em uma Serpente em uma A Lava Jato foi lá e mostrou Pro Brasil O que que é a classe política A Lava Jato foi lá e mostrou Pro Brasil O que que é Esse partido Que tava na presidência Grande parte da quadrilha Tá lá com o nome da Lava Jato Mas ainda falta Uma outra parte ainda E é isso que a gente veio falar Aqui pra vocês hoje O que que essa parte Que falta da quadrilha Tá fazendo com a Polícia Federal Essa parte Que falta ser presa Ali na quadrilha Mandou uma proposta De emenda à Constituição Que eles chamam De reforma da Previdência E lá dentro Eles enfiaram a Polícia Federal No meio Tirando a coisa mais Sagrada Mais preciosa Que a Polícia Federal tem E que todas as polícias tem Que é a atividade de risco Que tá na Constituição Então eles tentaram Dar um tiro no coração Da Polícia Federal Colocando lá Que a Polícia Federal Vai perder a sua atividade de risco E hoje o Polícia Federal Que tem que trabalhar 30 anos pra se aposentar Algo que já é muito Para a realidade mundial Todos os lugares É dois ou a fora O cara trabalha 20, 25 anos Aqui no Brasil O Polícia Federal Tem que trabalhar 30 anos Se a proposta dos corruptos passar O Polícia Federal Vai ter que trabalhar 49 anos pra se aposentar Ou seja Vai todo mundo morrer Sem se aposentar Então nós não vamos Nos calar diante disso Nós sabemos Que isso é retaliação Nós sabemos Que eles estão Com a Polícia Federal Atravessada na garganta Porque nós botamos Grande parte da quadrilha Na cadeia E não iremos descansar Enquanto essa quadrilha Não tiver toda presa Então o povo tem que saber PEC 2800 Com a Polícia Federal Dentro É ataque a Lava Jato Eles querem destruir O Sérgio Moura Querem destruir O Ministério Público Federal E querem destruir E querem destruir a Polícia Federal Então o que nós queremos Pedir hoje Apoio ao povo Nesse país É que Esse governo corrupto Retire a Polícia Federal Da reforma da Previdência Mantenha a atividade de risco Porque se passar dessa forma A gente não dá Cinco anos Para a Polícia Federal Perder toda a sua capacidade Investigativa Porque não vai ter mais concurso Não vai entrar mais ninguém A gente não perde mais ninguém Então o povo desse país Nós entregamos mais uma vez Para vocês O resultado do nosso trabalho Que é a Lava Jato Que é a Operação Carne Fraca A Polícia Federal Descobre um mega esquema De corrupção Envolvendo Os frigoríficos Que vão com a campanha do PT Como a Joyce falou aqui O preço da carne cai É a culpa da Polícia Federal Então se deram Entrevista maldada ali É a culpa de inexperiente Que deu a entrevista Mas a culpa não é da Polícia Federal Porque os agentes da Polícia Federal Fizeram um trabalho de excelência Na Operação Carne Fraca Então fizeram e fazem um trabalho De excelência na Lava Jato E nós não iríamos descansar Repito aqui Joyce Repito bom soldado Nós não iríamos descansar Enquanto a padeira estiver Não estiver Toda presa Toda presa Porque temos que saber o seguinte A Polícia Federal faz mais Nós temos um modelo de investigação Deputada do Brasil Império Deputada daquela bandeira ali Chamada inquérito policial Até hoje é óbvio Aquele monte de corrupto Que reside no Congresso Nacional Não quer mudar A Polícia Federal tem uma estrutura De carreira também Da época do Brasil Império Que não tem em paralelo Nel lugar nenhum no mundo É óbvio Aquele monte de corrupto Que está no Congresso Nacional Não tem interesse em mudar Uma das propostas Que nós temos Para reformular Para modernizar A carreira da Polícia Federal Está escampada aqui A PEC da FBI A PEC 361 Que se aprovada A Polícia Federal Vai tomar carreira nos modos da FBI Mas o que hoje nós queremos dizer Para a população É que nós não iremos descansar Porque a Polícia Federal É patrimônio do povo do Brasil Grande abraço Obrigado aos dois Isso aí pessoal Deixa eu falar uma coisa Para vocês Aliás uma informação O preço da carne não caiu Estão mentindo para vocês O preço da roupa do boi Subiu ontem Eu fiz um vídeo Contando para vocês E por que não sai na mídia Quem será que financia Hã? Quem será que está enchendo As burras da grande mídia De dinheiro Quem era o frigorífico De meia patata Há 15 anos Que virou O grande gigante Da carne mundial Às custas do BNBS E do nosso dinheiro O preço Da roupa do boi Subiu Os frigoríficos Aqui nacionais Agradecem Os açougueiros Agradecem Porque as pessoas Não estão mais querendo Comprar carne do pacotinho Estão comprando carne In natura A JBS A Friboi Fez um esquema Que quebrou Com todos os frigoríficos Regionais Ela comprava Os pequenos frigoríficos A preço de banana Depois ela vendia Ou simplesmente fechava E montava As suas próprias plantas Formou um grande cartel E esse cartel Esse cartel Esse cartel É o esquema É a central Da grande corrupção É mentira Que os países Todos estão embargando A nossa carne É mentira Que tem exportação Embargada Que tem um embargo A nossa exportação É mentira Todos estão mentindo Para você E lamento dizer Inclusive o Ministério Da agricultura O único embargo Que tem É embargo A 21 frigoríficos Investigados Nós temos quase 5 mil plantas Estão mentindo Para vocês Estão mentindo Para vocês Estão mentindo Nas capas Das revistas Desse final de semana Estão mentindo Nos jornais Na semana inteira A polícia federal Fez uma operação séria Dois anos de investigação Dois anos de investigação Provas e mais provas Serviam carne podre Para as nossas crianças Na merenda escolar Quantos morreram Por conta desse esquema De corrupção Envolvendo Repito Políticos corruptos Ministério da agricultura E grandes frigoríficos Do cartel da carne Alguém pode me dizer Ninguém sabe Quantos podem ter morrido Por conta disso E aí vem gente Querendo defender Eu vou dizer para você Se você quer saber Quem está a favor Ou contra o Brasil Quem é o político Que está a favor Ou contra o Brasil Quem é o jornalista Que está a favor Ou contra o Brasil Quem é o ministro Quem é a figura pública A favor ou contra o Brasil É muito simples É quem está a favor Ou contra o Lava Jato Não acredite Em imprensa Que começou a bater Na Lava Jato Faça o exercício Que eu estou propondo A vocês Vejam Quem está patrocinando Vejam De onde está pingando o dinheiro E aí você vai entender Por que tanta gente Que até agora há pouco Bradava Quando o PT estava no poder Bradava contra o PT Era a favor da Lava Jato Agora simplesmente mudou de ideia De tigrão Virou gatinho desdentado Prestem atenção Porque aí vocês vão conseguir Separar o joio do trigo Nós não temos Uma grande imprensa Independente Mas nós Podemos criar Eu estou nessa luta Eu estou nessa luta E eu peço pra vocês Não acreditem Em tudo que vocês lêem Prestem muita atenção Porque querem manipular Você Querem manipular A todos nós Mas nós acordamos Nesse Brasil Não tem mais idiota útil Não Os idiotas úteis Tomem lá o tombo mortadela Nas manifestações do PT Aqui nós temos Idiotas úteis Aqui nós temos Um povo desperto Que vai continuar Lutando Pelo Nosso Brasil Eu vou tomar uma gruinha Pressione o microfone aqui Gente Quero agradecer Eu repito Aqui eu vim de São Paulo Só pra falar com vocês Foi Uma surpresa boa Encontrar o Bolsonaro aqui Acho que ele nem sabia Que eu vinha também Vou voltar pra São Paulo Vou falar em todos Os caminhões lá Enquanto a minha voz aguentar E vou continuar andando Esse Brasil Vou continuar andando Esse Brasil Vou continuar fazendo Política Porque é o que eu faço Política sem ter mandato Sem ter um centavo Do dinheiro público Quando as pessoas me perguntam Por que, Joyce, você faz isso? Eu trabalho mais que cinco deputados juntos Cinco Bota cinco aí Bota cinco Porque Bolsonaro só tem um também, né? Bota cinco Cinco deputados Cinco Eu trabalho mais que cinco deputados juntos Sem levar um centavo Do dinheiro público Eu continuo fazendo Política todo dia E eu chamo vocês A fazerem Política todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Todo dia Até mudar esse Brasil Até mudar esse Brasil Até mudar esse Brasil Como é que a gente vai mudar? Renovação absoluta Pena bunda dos políticos corruptos em 2018 Eu quero um pacto com vocês Ele é um pacto com vocês Ele é um pacto com vocês Ele é um pacto com vocês Que eles façam que eles façam que eles façam a coisa certa Isso vai demorar São pelo menos 30 anos de luta Então não desista Não desista agora Não desista nessa manifestação Vamos sair hoje Vamos na próxima Vamos na próxima E vamos trazer as pessoas às ruas E vamos fazer essa gente saber Que quem manda do Brasil É o povo brasileiro O bandeirão chegando, gente Olha lá Olha lá O bandeirão do Brasil Se puder, né? Se puder Moro 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 Música 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 O que importa está no coração de cada brasileiro E eu gosto muito da frase Verás que o filho teu não foge a luta É isso que nós temos provado todo dia Eu quero falar mais uma coisa aqui Que é muito importante Que é o estatuto do desarmamento Tem que rasgar essa palhaçada Tem que rasgar essa palhaçada Estatuto do desarmamento Fizeram uma consulta popular pra quê? Pra enganar o Brasil Então nós, cidadãos de bem Não podemos ter uma arma Pra nos defendermos em casa Mas o bandido está aí Armado até os dentes Mais armado que a polícia Então simplesmente desarmar uma população de bem Pra que nós ficássemos ainda mais Refém dessa gente Cada vez mais refém Nós precisamos Nós precisamos dar liberdade ao cidadão O cidadão que quiser Tiver condições E condições quando eu digo São condições psicológicas De ter a sua arma em casa Tem que ter o direito de defender a sua família Tem que ter o direito Eu já fui assaltada Eu já fui sequestrada Eu já tive uma arma na minha cabeça Eu sei o que é violência Tá certo que boa parte dessa violência Foi motivada por questões políticas Agora Alguém O Estado Tem o direito De tirar o meu direito De me defender Se alguém Se alguém entra na sua casa Armado E tem lá uma mulher Com duas crianças Essa mulher não tem o direito De se defender Então Nós precisamos Mulheres do meu Brasil Eu não gosto desse negócio De dividir homens e mulheres não Mas nós precisamos Nos defender Sim E também as mulheres Sim Por que Uma mulher não pode ter uma arma em casa Por que Uma mulher não tem o direito De defender sua família Nós temos que parar com isso E acabar com isso De uma vez por todas Acabar com esse estatuto do desarmamento O que nós queremos é liberdade Por que será né gente A esquerda A gente vai falar tão mal Dos Estados Unidos Fala mal dos Estados Unidos Desce além dos Estados Unidos Mas tem um monte de gente Que vai vir embora pra lá Lá não tem negócio de CLT Lá cada um pode ter uma arma Até um fuzil em casa se quiser Se quiser Lá você tem liberdade absoluta Individual Econômica Não é política Não é política Lá você tem uma corte Suprema equilibrada Mas a esquerda Ele fala mal Mas tem um monte de gente Fazendo de tudo Até pagando colote Pra chegar lá Tá na hora Da gente evoluir Da nossa democracia Amadurecer Chega Não somos crianças Esperneando E gritando Somos brasileiros Cidadãos maduros Lutando pelo nosso Brasil É isso que nós queremos Isso que nós queremos As nossas pautas São as pautas A favor do nosso país Peço apoio a vocês Pra que lutem Pra que mandem e-mail Pra que enchem a paciência Dos seus parlamentares Pra que eles não apoiem Essa porcaria De lista fechada Pra que eles apoiem O fim do estatuto Do desarmamento Pra que a gente Possa ter liberdade De fato E repito pra vocês Não se esqueçam do lema 2018 Pé na bunda Puxa Bom pessoal Aproveitar só mais uma vez Aqui ó Pra lembrar Quem pegar aqui ó O pichuleto O grande amigo Da Da Joyce Tá no botinho Que a Joyce Melhor de propaganda Do que Ô gente Eu esqueci É que o Lula Tá tão sem vergonha Tá tão queimadinho Na praça Que tá baratinho Entendeu Então quem comprar O Lula Já leva uma Dilma Entendeu Então se comprar O Lulinho aqui O pichulequinho Já leva a Dilma De graça Entendeu Já vai Vai Leva os dois Já Entendeu Porque tá Tá em queda No mercado Entendeu Então pega o pichuleco Compre o pichuleco E leve uma bandilma Entendeu Provanque essa turma Porque muito em breve A gente vai levar Esses pichulecos Lá pra frente Da décima terceira Em Curitiba Ó Já creio demais Pessoal aqui em Curitiba Todo mundo lá Porque a gente sabe Que o Lulão Vai tá lá E quem sabe O Sérgio Moro Já não segura ele Não deixa ele por lá mesmo Já imaginou Que coisa boa Bom dia gente Bom dia Rio de Janeiro Bom dia Copacabana Mais uma vez Estamos lutando aqui Contra um governo Contra propostas Inescentes Contra a corrupção Apoiando a nossa Polícia Federal Meu nome é Luiz Matovani Eu faço parte Do movimento Rio Livre Um movimento Que tem como foco Essa cidade maravilhosa Que hoje nos apoia Essa cidade maravilhosa Que vem sofrendo Pela roubalheira Descomendida do Cabral E sua quadrilha Agora Precisamos reagir Vem aí a lista Vem aí a lista fechada Uma proposta Inconstitucional O artigo 37 da Constituição Que fala do princípio É por quadrilheiros Que para se defender Para se proteger Querem agora Nos enfiar pela moela A lista fechada O artigo 60 da Constituição Cláusula Pétria Fala do voto direto A lista fechada Suprime esse nosso direito É votar Com uma venda nos olhos É votar Baseado na escuridão E confiar Que os caciques partidários Que já nos assaltaram E vem nos assaltando Sabem o que é melhor Para o Brasil Eu pergunto Vocês concordam Com a lista fechada? Pois é Ninguém concorda Agora Hoje Pris e domingo Essa praia Está cheia De trabalhadores De pessoas honestas Que assim como eu A grande mulher De um salário mínimo Estou aqui no Rio de Janeiro Conforme eu prometi Para vocês Mas estamos aqui Hoje A minha intervenção O meu discurso E o meu discurso É sempre o mesmo Eu não mudo de lado Eu sou jornalista Que não mudo de lado Eu não Sou a favor da Lava Jato Hoje Ou na Lava Jato amanhã Eu sou a favor Da Lava Jato Eu sou a favor De Sérgio Moro Eu sou a favor De Delta Dallagnol Eu sou a favor De Lula na cadeia Eu sou contra a lista fechada Eu sou a favor Do fim Do Estatuto do Desarmamento Eu sou a favor De um Brasil Livre e decente Então eu quero chamar Todos vocês agora Eu estou aqui no Rio ainda Vou passar aqui Daqui a pouco Em outros trilhos Mas eu quero chamar Vocês para São Paulo Daqui a pouco Eu estou chegando em São Paulo Saio daqui Vou direto para o aeroporto E chego lá no aeroporto Direto para São Paulo Direto para Paulista E a gente gosta Lutar pelo nosso Brasil Muito obrigado Muito obrigado Por vocês estarem lutando pelo Brasil Muito obrigado A todos vocês Que não desistem Aliás Obrigado Inclusive a vocês Que têm reconhecido O meu canal E a minha família Como um dos principais Influenciadores do Brasil Nessa área de liberdade Os principais influenciadores De direita do país Muito obrigada A todos vocês Eu vou ficando por aqui Mas já já Eu volto com novas informações Para vocês Tchau